Agora é um novo dia Tudo mais claro aos nossos olhos Branco, preto e cinzas Transformaram-se cores novas em convidas Cores imperfeitas Descoloridas não pintam mais os nossos dias Tudo agora é bem diferente O que era imperfeito não faz parte da gente Se acaso um dia outras cores sem vidas Apagarem os nossos quadros Amanhã a gente é um novo dia Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Agora é um novo dia Tudo mais claro aos nossos olhos Branco, preto e cinzas Transformaram-se cores novas em convidas Cores imperfeitas Descoloridas não pintam mais os nossos dias Tudo agora é bem diferente Tudo agora é bem diferente O que era imperfeito não faz parte da gente Se acaso um dia outras cores sem vidas Apagarem os nossos quadros Amanhã a gente é um novo dia Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Como é bom ter você do meu lado Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Como é bom ter você do meu lado Até esqueço de tudo, até viajo Pra um sonho muito bom Até esqueço de tudo, até viajo Até esqueço de tudo, até viajo